Falta para o São Caetano na decisão, bola levantada na área, o goleiro tira de soco, Paulinho Santos mete a bola no fundo da rede, faz o primeiro do azulão, São Caetano 1, Bragantino 0, é a decisão do Campeonato Paulista, Série A2 em 2017. Muita chuva no ABC Paulista, o Bragantino levou sua torcida, mas o Paulinho Santos é quem meteu a bola no fundo da rede, na bola levantada na área, ele foi para a galera e marcou o primeiro gol do azulão, o primeiro gol da partida em São Caetano do Sul. Olha a falta, goleiro Renan tira de soco, a bola sobra na entrada da área, o domínio e a batida sem chances para o arqueiro do Bragantino, a bola sobrou a caráter para o jogador da equipe do São Caetano marcar o primeiro gol da partida. O Bragantino empatou no começo do segundo tempo, um golaço do Rafael Grampola, ele meteu a bola no fundo da rede, que bicicleta, olha a torcida do Braga, fazendo a festa e comemorando o gol de empate do Massa Bruta. Rafael Grampola, um golaço, o torcedor não para de comemorar no ABC, a bola sobrou para ele dentro da área, de bicicleta, o Grampola meteu a bola no fundo da rede, é um dos destaques do Bragantino na temporada, o Rafael Grampola, centroavante com a nove, falta batida, bola alçada para dentro da área. O zagueiro do Bragantino, Gilberto, tenta o chute, a bola sobra na intermediária, Edson Citta bate prensado, Rafael Grampola mete a bola no fundo da rede, olha lá, o Gilberto tentou na primeira, a bola fica na entrada da área, no chute do Edson Citta, e que golaço do Rafael Grampola, que foi para a galera. No Anacleto Campanella, está tudo igual, o Bragantino empata com o São Caetano 1x1, o Azulão vem para o ataque, bola levantada, bate e rebate, Regis pega o rebote e marca o gol do São Caetano, de novo de rebote, bola aérea, bola mortal do São Caetano, a bola alçada na área, a zaga não tira, a bola fica viva ainda na entrada da grande área, e o Regis mete a bola no fundo da rede. Comemoração dos jogadores do São Caetano, que eliminaram na semifinal Rio Claro, com 5 gols de cabeça, isso mesmo, tudo de bola parada, e agora foi a vez de vencer o Bragantino, jogando em casa, pelo placar de 2x1, é o título do São Caetano do Campeonato Paulista da Série A2, mas o Bragantino está de parabéns, uma campanha gigantesca do Massa Bruta, que volta à elite em 2018, do futebol paulista. Parabéns ao Braga, parabéns à torcida do Bragantino, mais de 1.300 torcedores estiveram em São Caetano do Sul, para apoiar o Massa Bruta, o torcedor do Braga está de parabéns, e o Bragantino já estreia no próximo final de semana na Série C, contra o Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Música 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 Música